Salve, salve, meus amigos do canal Milhão, JHSF3 na tela, em nossa análise gráfica e técnica deste feriadão. Vejam que, amigos, mais importante do que o ganho na semana de 6,6% é a estratégia técnica que nós iremos compartilhar com vocês nesse vídeo aqui, que esperamos que o IBOV, na semana que vem, contribua para que ela seja, de fato, efetivada. Meu nome é Roberto Fernandes, você está aqui no canal Milhão e aqui falamos de Bolsa de Valores e falamos de estratégias para swing trade. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e curta os nossos conteúdos diários. Vejam que JHSF3 finalmente fez uma figura gráfica bastante interessante que quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje, por isso eu peço para que fique até o final desse vídeo, meus amigos. JHSF3 fazendo um movimento muito interessante essa semana aqui, estamos no dia 12 de outubro de 2020 e a semana que vem promete para JHSF3. Vou começar a partir de agora, compartilhar com vocês os nossos entendimentos sobre análise técnica desses papéis, amigos. Você tem esses papéis ou pense em entrar? Abra os olhos e os ouvidos então, amigos. Esse papel vinha obedecendo uma LTB, um canal de baixa, acentuado, desde o mês de julho, então passou julho, agosto e uma parte de setembro. Aí ele fez um primeiro fundo e agora fez o seu segundo fundo com um pivô de alta. O segundo fundo configurou uma figura técnica bastante conhecida de nome W ou fundo duplo. E quando nós encontramos um W ou fundo duplo, o que acontece no rompimento do pivô? A replicação da amplitude de altura do W. Então, anotem aí, meus amigos. Nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, nas condições normais de BOV, de JHSF3, para a semana que vem, sem nenhum fato absurdo ou fora da curva, outlayer, o alvo técnico desta ação é R$ 8,99. Preste atenção então, amigo, R$ 8,99 é o primeiro alvo técnico. E o segundo alvo técnico é a origem do movimento que gerou o W, exatamente R$ 10,63. E tornando o nosso estudo mais completo, eu plotei na tela agora as porcentagens do alvo técnico representativo de R$ 8,99, R$ 12,9% e o segundo alvo técnico na casa de R$ 10,63 nos traria um potencial ganho bruto de R$ 33,5%, meus amigos. Bastante interessante e bastante atrativo então. E como essa movimentação rompe uma resistência, é interessante entrarmos com um stop loss fixo na operação. Se o IBOV abrir positivo e JHSF3 também abrir no positivo. De repente um stop loss de 2%, 2,5%, 3% ou outro valor que você deseje ou esteja acostumado. Observe o valor de execução de sua ordem de compra. Faça conta do seu stop loss e entre com o stop loss, hein, amigos? Não operem neste mundo adverso, neste momento de pandemia, este ano adverso que estamos vivendo sem stop loss, hein? É a educação do investidor de swing trade. Não esqueça essa dica preciosa do Canal Milhão. E vejam aqui embaixo na análise do volume que chegou o volume no papel. Tem chegado o volume no papel na quarta, quinta e sexta-feira. A média móvel exponencial começou a apontar para cima. E ela é de 20 períodos que representa um mês de negociação das ações JHSF3 na Bolsa de Valores brasileira. Vamos começar a partir de agora a analisar os nossos indicadores técnicos neste viés de alto de JHSF3, começando com o OBV. OBV apontado para cima, ele já seguia aqui um canal ligeiramente de alta e agora, de fato, encontra uma direção e é ascendente com relação aos preços de JHSF3. Não tem divergência. E isso significa que o indicador está convergente com a movimentação de preços. Vamos ver Momentum agora nesta ação. Vejam que traçamos Momentum em JHSF3 e ele indica um novo sinal de compra. Ele indicou no meio da formação do W, que até então não era a formação do W, é apenas um fundo único. Indicou um sinal de compra bem recente e veio para baixo, então deu um falso positivo. Mas agora ele aponta para cima de vez, inclusive ultrapassando com energia o pico anterior do indicador. Então, interessante, temos o nosso primeiro indicador mostrando e apontando um sinal técnico de entrada em JHSF3. Vamos agora para IFR. Boa IFR. IFR encontra-se neutro no momento. Não dá nem sinal de compra, nem sinal de venda. A última vez que ele indicou um sinal de venda foi aqui atrás, no dia 20 de julho, mas ele está vigorosamente apontado para cima, indicando força compradora, poder de compra, então, em JHSF3. Vamos agora para MACD e na sequência estocástica. O MACD não deu um sinal vigoroso de entrada, aqueles sinais antecipados, quando o histograma vem buscar a parte inferior, a parte negativa do indicador, mas ele indica uma entrada moderada, uma entrada mais conservadora a partir da linha do zero, quando começou a crescer o histograma, e também quando houve aqui o rompimento de baixo para cima da linha MACD com relação à linha de sinal, hein? Então, por esse indicador também há sinal de compra em JHSF3. Aliás, ele já deu alguns pregões atrás, eu diria cinco pregões atrás, antecipando o rompimento do W, hein? Vamos agora em estocástico. Para análise do estocástico, eu desenhei uma linha vertical de cor preta para indicar o candle exato que ele antecipou o seu sinal de compra em JHSF3. Quem entrou por ele está feliz da vida porque, principalmente na sexta-feira, houve um pivô de rompimento da resistência, que era exatamente o ponto intermediário do W, então. E vejam que as duas linhas estão lá em cima, já na região de sobrecompra, não tem problema nenhum. Vamos torcer para que elas continuem aí em cima e permaneçam aí em cima pelo maior tempo possível. Só prestaremos atenção quando a vermelha voltar de cima para baixo o limite de 80, que será a hora de se desfazer das ações JHSF3 no swing trade, ok? Prestem atenção, então. Dá tempo de entrar ainda nesta ação pelos indicadores gráficos e técnicos. Entrem com o stop loss, se for entrar, e aguardem as primeiras horas do pregão para observar direcionamento de BOV e direcionamento também de JHSF3. Por quê? Geralmente, quando há um rompimento do W, ocorre um pequeno pullback aqui. Mas daí o preço descansa sobre essa linha preta aqui e depois sobe que sobe. Geralmente, temos observado isso nas ações onde tem rompimento da linha base do W ou também rompimento da linha base do M quando são movimentos para baixo, que não é o caso de JHSF3, hein? Beleza, amigos? Tomara que tudo dê certo nessa teoria que nós colocamos na tela. É uma teoria. São ganhos potenciais embasados na estatística, na análise técnica e na análise gráfica, ok? A análise técnica tem mais de 50 anos e a análise gráfica tem mais de 300 anos de estudo, meus amigos. Por isso que estamos nessa. E é por isso que você está aqui no canal Milhão. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Se você já é inscrito, peço que observe se o seu sininho de notificações continua ainda ativado. Poste nos comentários a observação de vocês e poste se vocês têm a intenção de entrar no curto, médio ou longo prazo nas ações do grupo JHSF Participações SA, a grife da Bolsa de Valores brasileira. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.